Estamos na Delegacia Regional de Polícia aqui em Santiago, viemos ver aqui com as autoridades, com os nossos delegados, como é que foi o ano de 2020. Muito serviço para eles, diminuíram os delegados aqui em Santiago. Estou aqui então ao lado dessas autoridades, a doutora Débora Poutose, doutor Guilherme, que é o delegado regional, e eles vão falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho da Polícia Civil aqui na nossa cidade. Doutora Débora, muito trabalho nesse ano, muitos inquéritos já entregues, principalmente na área de trânsito, e esperando aí uma virada de ano tranquila, mas a polícia trabalhou muito esse ano, não foi? Sim, João, trabalhamos muito esse ano, um ano bastante diferente, não só em razão da pandemia, mas também em razão das mudanças que nós tivemos aqui na nossa região policial, na distribuição das delegacias. Agora, como nós já vínhamos conversando anteriormente, somente o delegado Guilherme e eu estamos com todas as delegacias aqui de Santiago, e tivemos então um ano marcado por diversos crimes, inclusive um crime grave que aconteceu com duas mortes em um bar no mês de setembro, um crime que ainda está em aberto, que nós seguimos em investigação, e que a gente tem tratado esse fato como sendo não um homicídio, mas sim um latrocínio, uma tentativa de roubo que culminou com a morte desses dois indivíduos, e que a gente ainda busca elementos para resolver esse caso. Além disso, que eu gostaria de destacar que nos chamou muito a atenção este ano, que embora seja um crime sem violência à pessoa, é um dos crimes que mais repercutiu na cidade, que foram os estelionatos. Nós tivemos assim um ano marcado por diversos tipos de golpes, principalmente em detrimento de pessoas idosas aqui no município, golpes novos, golpes que a gente já tinha notícia que aconteciam em outros centros, e que ainda não haviam chegado aqui em Santiago, e que agora começaram a surgir em grande número, a fazer um grande número de vítimas. Nós tivemos assim diversas modalidades de golpes, e isso não foi uma realidade marcada somente aqui em Santiago, mas em todo o estado. Tanto é que a própria Polícia Civil desenvolveu um aplicativo para telefones celulares, dando dicas às pessoas de como se prevenirem desses golpes. Tamanho foi a repercussão dos crimes de estelionato durante a pandemia, e bastante reforçados pela pandemia, né? Muitas vezes a pandemia foi utilizada como sendo o gatilho que desencadeava essa modalidade de golpes, porque muitos deles pela internet, pelo telefone celular, e que a gente acabou vendo assim um número muito alto de casos. E a maioria desses crimes de estelionatos, por exemplo, ocorre aquela ideia do bilhete premiado, porque outro dia a gente viu uma notícia no estado, quadrilhas sendo presas, inclusive com milhões e mais milhões acumulados na questão do golpe do bilhete, do conto do bilhete premiado, que a gente pensa assim, esse aí não tem mais aplicação desse golpe, e sempre eles voltam. Não sei se a senhora gostaria de destacar alguma modalidade, isso é para alertar as pessoas, né? Sim. O conto do bilhete, ele segue realmente acontecendo, não é o golpe que a gente mais vê atualmente, mas ele ainda segue, nós ainda tivemos registros de alguns casos neste ano aqui no município. O que as novas modalidades que mais tem chamado a atenção é o golpe do cartão clonado, né? Que é que eles entram em contato via telefone fixo com as vítimas, né? Alertando-as de que seus cartões foram clonados, estão sendo utilizados em compras pela internet, ou até mesmo em outras cidades, e que para evitar que ele siga sendo utilizado, essas pessoas devem entrar, contatar com o 0800 do seu cartão, solicitando cancelamento. Nisso, eles retém essa ligação, geralmente para telefones fixos, a pessoa acreditando que está ligando para o 0800 do seu cartão, acaba voltando a falar com os golpistas, que mandam alguém sob o pretexto da pandemia do coronavírus, né? De que as pessoas devem evitar sair de casa, geralmente vítimas idosas, né? Que seria um grupo de risco, né? Para a pandemia, mandam alguém até a casa da vítima para recolher esses cartões, e a partir daí eles começam a ter acesso ao cartão físico e a senha dessas pessoas para fazer diversas transações, saques, empréstimos, enfim. E na maioria dos inquéritos, dos trabalhos da Polícia Civil que tocou para a sua delegacia, estão conclusos, entregues ao Judiciário, esse ano, então, bastante difícil e com bastante atividades, principalmente as questões de trânsito, né? Sim, tivemos... A gente tem mantido na Delegacia da Polícia de Santiago um certo equilíbrio, né? Entre aqueles casos que entram e aqueles que a gente conclui, né? Então, a gente tem sempre procurado manter esse equilíbrio para que, enfim, a delegacia não se sobrecarregue, que os casos não fiquem acumulando, né? Então, a gente tem tentado, na medida do possível, mandar remeter os inquéritos concluídos o mais rapidamente possível. Claro que isso não depende somente do trabalho da Polícia. Às vezes, nós ficamos, né, na dependência de perícias ou de diligências externas, que não temos como, muitas vezes, fazer com que elas ocorram mais rapidamente, né? Não temos ingerência sobre esses trâmites. E isso acaba atrasando um pouco. Mas, dentro do possível, nós temos concluído em tempo razoável todos os casos. Em especial, né, esses de trânsito, que nós já vínhamos conversado, esses inquéritos que envolvem os homicídios de trânsito, né? Tanto aqueles em que resta configurado a questão do dolo, a questão da culpa, enfim, em todos os casos de trânsito, a gente tem feito uma análise bem criteriosa para demonstrar, para levar ao judiciário uma prova no sentido do elemento subjetivo, daquilo que é o dolo e daquilo que é a culpa e o que caracteriza cada uma delas, em cada caso, individualmente. Vamos passar aqui para o doutor Guilherme Antunes, para ele também fazer uma análise, né, em relação ao ano. Eu sei que a questão do tráfico de drogas cresceu muito, já foi tema de matérias que a gente já fez em outros meses e continua no estado inteiro. Então, isso dá um serviço muito grande para a polícia e até gostaria de ouvir ele, se não cai numa certa banalidade, de repente, né, para a própria população, tantas prisões começam a achar até que normal, né? Isso é muito perigoso, quando a população acaba achando que isso faz parte do dia a dia, né? E a gente sabe que cresceu bastante. Por mais que a gente tenha falado e referido ao longo do ano, principalmente nos dois primeiros meses de pandemia, sobre o aumento vertiginoso das apreensões e das prisões de tráfico de entorpecentes, é algo que não se diminuiu, se manteve essa constante aí. Semanalmente, várias prisões para o tráfico, associação ao tráfico, ocorrem. Muitas delas, às vezes, com prisões e até participações, apreensões de adolescentes. Eu creio que não se pode falar numa banalização, porque algumas dessas situações, por mais em que os acusados, os detidos, eles não permaneçam muito tempo presos, a gente tem vislumbrado, ao final dos inquéritos, dos processos criminais, condenações bem altas, que geram, inclusive, a volta, o retorno dessas pessoas ao estabelecimento prisional. E condenações essas em patamares que fazem com que os principais envolvidos na traficância do município tenham ainda uma grande quantidade de pena a ser cumprida. Porque, às vezes, quando condenados por um determinado tráfico, estão cumprindo aquela pena, daqui a pouco vem a pena de uma outra situação e assim por diante. Então, é importante destacar essa efetividade aí da questão do processo criminal, que, por mais que você tenha no primeiro momento, às vezes, uma liberdade provisória, concedida, alguma coisa assim, ao final do processo, se vislumbra apenas bem razoáveis. Quanto aos crimes rurais, doutor, houve uma queda muito grande, né? João, desde a instalação da Decrabe, aqui em Santiago, que foi um marco aí, sendo um dos quatro municípios do Estado contemplados com um tipo de delegacia especializada nessa área, se vislumbrou, sim, uma diminuição, principalmente dos índices de abjato. Não é só o abjato que demanda serviço ali, também a questão dos furtos de defensivos agrícolas, mas são índices que atualmente estão controlados. Hoje, uma delegacia que, inclusive, ela está com o delegado Edson substituindo ali, uma delegacia que ainda não temos delegado titular, e vem realizando um serviço bem acontento, bem do que a gente esperava com a sua instalação. E faltam delegados para vocês, diminuiu, a outra usadora foi embora, mas vocês estão conseguindo dar conta. Pois é, João, nós estávamos com poucos delegados em toda a 21ª região, nós tínhamos apenas quatro delegados, ganhamos mais dois, nós ganhamos um delegado para a cidade de Itaqui, um delegado para a cidade de São Francisco de Assis. No entanto, diminuiu o número de delegados em Santiago, nós tínhamos três, a doutora Elisandra acabou retornando para a sua terra natal, a pedido dela. Então, hoje estou eu, e a doutora Débora, somente em Santiago, mas com a perspectiva desse ano ainda, nós recebermos mais um delegado em razão da nova academia que se inicia entre os meses de março e abril. Então, nós teremos agora, no ano de 2021, uma nova academia para delegados de polícia e para agentes de polícia. Tá bom. Alguma consideração final, então? João, o que a gente espera, a consideração é que essas festividades de final de ano e incluindo aí o carnaval, elas sejam tranquilas, porque ano passado nós tivemos situações graves com acidentes de repercussão e a gente espera que em tempos de pandemia, a população se conscientize um pouco mais disso aí e nós possamos ter um final de ano tranquilo e principalmente um carnaval tranquilo sem aqueles fatos graves que repercutem e que entristecem a comunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto